Ela agora vai conseguir brincar, mas ainda com fôlego menor, porque ela está recuperando toda a capacidade física dela. O coração tem força, mas ela ficou bastante tempo acamada. Então ela vai conseguir devagar recuperar as atividades. Ela também saiu bem gordinha, com a face que a gente chama coxingoide, pela quantidade de corticoide que ela está usando. Mas isso também vai melhorar com o tempo. A gente vai retirando devagar a medicação e ela vai recuperando tanto a aparência física quanto a capacidade física de brincar. E, se Deus quiser, por volta de um ano ela vai poder voltar para a escolinha. E aí E aí E aí E aí E aí